O fã de NBA já é acostumado a ver primeiras escolhas se tornarem decepções. Às vezes, o melhor jogador do draft não tá nem no top 10. Porém, o draft de 2000 conseguiu superar as expectativas pra pior. Um draft onde 18 jogadores do top 20 saíram da NBA em 9 temporadas. Com somente 3 participações no All-Star Game, somando todas as carreiras de todos os jogadores. Quando teve draft esse ano, muita gente ficou igual aquele meme do John Travolta olhando pros lados, tipo... Quem que são esses caras? Mas nada supera a classe de 2000, o draft mais decepcionante da história e o assunto do vídeo de hoje. Antes da gente começar, se você gostar desse vídeo ou se você já viu outros vídeos meus e gostou, não esquece de verificar se você tá inscrito aqui embaixo e também considere virar um membro do canal. Esses são os membros desse canal que estão ajudando esse vídeo a assistir e você também pode se tornar um por só 5 reais por mês. Mike Miller e Jamal Crawford foram os dois que mais tiveram conquistas pessoais de todo esse pessoal do draft. Draftado em 5º lugar, a maioria conhece Mike Miller pelo título que ele ganhou com o LeBron. Um ótimo arremessador de 3, tanto que no jogo 5 das finais de 2012, ele acertou 7 dos 8 arremessos de 3, que ajudou a selar o primeiro título do LeBron. Quando eu jogava com o Hit no 2K12, eu só usava ele e o Ray Allen pra chutar de 3. Porém, a maior parte da história dele foi jogando com o Memphis Grizzlies, onde ele jogou 6 temporadas no total e ganhou o prêmio de melhor sexto homem em 2016. Além de ter conquistado o novato do ano na sua primeira temporada na NBA, quando ainda jogava no Orlando Magic que draftou ele. E draftado na 8ª posição, o Jamal Crawford é o mais conhecido de toda essa classe. O melhor sexto homem na história da NBA, na opinião de muitos fãs, inclusive da minha, com 3 premiações de melhor sexto homem do ano. Empatado com o Williams como os dois jogadores que mais venceram esse prêmio na história, fazendo parte do falecido Lobby City Clippers a maior parte da carreira, time que ele ganhou 2 das 3 premiações de sexto homem e com várias partidas de mais de 50 pontos na carreira, além de ser líder em jogada de 4 pontos. Depois deles, a gente ainda pode falar do Kenyon Martin e do Edu Torcalu antes de falar da parte ruim desse draft. E se você conhece todos esses 4 nomes até agora, não precisa mentir pra mim. Eu sei que é por causa do My Team do NBA 2K. Draftado como primeira escolha pelo Nets, Kenyon era forte na infiltração sem deixar de trabalhar na defesa. Ajudando o time dele a ir pra duas finais seguidas, nos mesmos anos que ele também ajudou o Nets a ser o time pra melhor defesa da temporada, participando do All-Star Game em 2004, sendo a primeira participação das 3 que teve em todo o draft e a única da sua carreira. Porém, depois de ter sido mandado pra Daver por causa das lesões e outros problemas como suspensão, a carreira dele não vingou pra uma primeira escolha, se aposentando em 2015 sem nenhuma grande conquista. E o último nome que salva nesse draft e herdo Torcalu foi a 16ª escolha, sendo o primeiro turco da história a entrar na NBA, com os melhores anos da carreira, jogando no Orlando Magic ao lado do Dwight Howard, não só ajudando o time a chegar à final em 2009 com seu arremesso de 3 e bela visão de passe, como também vencendo o Most Improved Player de 2008, o prêmio que é dado pro jogador que mais melhorou da última temporada pra atual. E a partir daqui é só pra baixo. A gente pode começar falando dos outros 3 nomes que formaram o Top 5, que eu não citei na parte boa por um motivo. O segundo pique foi Stormile Swift, que ganhou muito destaque pelo atletismo dele no campeonato de enterradas do McDonald's All-America, um evento que funciona como um All-Star Game, mas pro pessoal que ainda joga na faculdade, mas depois de só 6 anos do seu draft, já tava fora da NBA. Ele teve médias boas na universidade, marcando 16 pontos, 8 rebotes e 3 tocos por jogo, porém, além de ter tido uma série de lesões, ele não conseguiu ter consistência depois do draft, marcando na sua melhor temporada 11 pontos e 6 rebotes por jogo, bem longe da performance esperada pra uma segunda pique. Darius Miles foi a terceira pique, chamando atenção desde o High School, com média de 22 pontos, 12 rebotes e 7 tocos por jogo. Médias muito mais fáceis de encontrar no My Career do NBA 2K do que no ensino médio. Porém, depois de início de carreira abaixo do esperado, com sua melhor partida marcando 47 pontos e 12 rebotes, ele fez uma cirurgia no joelho que aposentou ele das quadras. Além de uma dívida de 1 milhão e meio por péssimas escolhas de investimento que ele fez depois de sair da NBA. E o quarto pique foi o Marcus Fizer, com médias de 23 pontos e 8 rebotes na faculdade, e quando entrou na NBA fez só 9 pontos e 14 rebotes, e 12 pontos e 5 rebotes por jogo nos seus dois primeiros anos com o Chicago Bulls. Mas no seu terceiro ano ele rompeu o ligamento anterior do joelho, e ficou só mais algumas temporadas da NBA antes de ser mandado pra D-League. Que se você não conhece, é como se fosse a Série B da NBA. Não é exatamente a Série B da NBA, mas é como se fosse a Série B da NBA. É a melhor comparação que eu tenho pra fazer. Pelo menos na D-League ele foi MVP em 2006. Pra ele não foi tão ruim assim. Com esses três a gente já nota um padrão, porque o draft de 2000 foi o pior da história. Jogadores com ótimos números antes de ir pra NBA, sofrem uma lesão no início da sua carreira e pouco tempo depois já estão fora da liga. Esse é o caso de 90% de todo mundo que foi draftado esse ano. Além de não ter surgido nenhum LeBron, nenhum Kobe, nenhum Luka nesse draft. Os dois caras mais bem sucedidos nessa classe foram o melhor banco da história e o cara que foi campeão com o LeBron. A maioria deles teve lesões de encerrar a carreira. E os que não passaram por isso ou foram jogadores ruins mesmo, não estavam preparados pro nível da NBA, ou foram presos. Ethan Thomas, defensor do ano em duas temporadas seguidas da Big East, ficou sem jogar no seu primeiro ano por uma lesão no dedão e quando voltou pra NBA teve que fazer uma cirurgia no coração. Courtney Alexander, depois de só três temporadas rompeu o tendão de Aquiles, a mesma lesão que mudou a carreira do Clay Thompson, e logo quando ele voltou ele sofreu uma lesão no pé direito e o time dispensou ele. Jason Collier, ele morreu em 2005 por causa de uma arritmia cardíaca causada por ter um coração maior que o normal. Ano que seria sua quinta temporada na NBA jogando pela Tranta Hawks. Se você já viu uma fita preta bem nessa parte aqui do uniforme do Hawks, é a fita que eles usam em memória ao Collins. The Shaw Stevenson, lenda do ensino médio, com médias de 30 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Foi campeão com o Mavericks, como um jogador da rotação, e foi preso dois dias depois de vencer as finais. Sendo que antes ele já tinha sido acusado de... Resumindo, o ano de 2000 não foi um ano bom pra encontrar os futuros talentos da NBA. Porém, o mais interessante dessa classe é que todas essas pessoas que não tiveram futuro como jogadores de basquete, o que eu imagino que era o sonho da maioria deles, conseguiram ter sucesso em outros projetos de vida. Menos o The Shaw, o Chris Porter e o Eric Barclay. Esses daí... Deixa quieto. Alguns ainda estão no mundo do basquete, porém trabalhando fora das quadras. Courtney Alexander, o que teve a mesma lesão que o Clay, abriu uma consultoria pra ajudar atletas que tenham problemas com violência doméstica, maus-tratos, reconhecimento dos seus direitos. Além de trabalhar como consultor para a NBA, Primoz Bezek, depois de oito temporadas xoxas na NBA, virou olheiro internacional do Cleveland Cavaliers, e criou um campo de basquete internacional pra ajudar jovens atletas a se desenvolverem em todos os países. Outros até criaram negócios e instituições. Melhor exemplo é o Michael Reed. Depois das lesões acabarem com a sua carreira, ele entrou como líder pro time da Advantage. E pouco tempo depois, ele fundou a 22 Ventures com mais de 100 empresas como clientes. Um empreendedorismo que ele disse que reacendeu a chama de competidor dele que tinha no basquete. E teve ex-jogadores dessa classe que focaram em projetos sociais. O Ethan Thomas se tornou um ativista reconhecido pela luta contra a brutalidade policial, sendo chamado pra várias entrevistas e podcasts, lançando até um livro. E o Donald Harvey que fundou a ONG Reconstruct Youth Foundation, focado a dar apoio a crianças da região que ele cresceu. E a grande maioria, que eu não citei como exemplo nessa última parte, trabalhou em jornais esportivos, como comentaristas ou analistas, ou fazendo participações especiais. Então mesmo esse draft sendo a maior decepção de todas as edições, os atletas ainda assim conseguiram seguir com seus projetos pessoais e conquistando uma carreira, porém fora das quadras. O que mostra de exemplo que a sua vida não tá acabada se você não virar um LeBron James. Ou que também simplesmente o talento desse pessoal não tava no esporte. O Desmond Manson virou um punch-a-pintor. Aí você me pergunta, quem é Desmond Manson? Exatamente. Alguns deles estão bem melhor no seu projeto pós-NBA do que se eles tivessem continuado na liga. Vai por mim. A única coisa que é mais decepcionante do que a tristeza desse... De novo. Do que a tristeza desse draft é você ter ficado até aqui, não ter nem se inscrito e nem ter ativado o sininho do canal. Eu vou ficar chorindo com uma situação dessas. Eu tô até lacrimejando depois dessa tosse absurda que eu tive. Se inscreve pra fortalecer esse canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E considere virar membro igual eles viraram pra não só apoiar o canal, pra como também me ajudar a continuar postando os vídeos. Só R$5,00 por mês você vai estar apoiando o meu trabalho e vai me ajudar a continuar a postar os vídeos constantemente. Eu imagino que você já tenha deixado o like, né? Se você ficou até aqui, porque você gostou do vídeo pra ter ficado até aqui. Mas caso você tenha esquecido, a normal acontece. Deixa o seu like. Comente e sucrilho se você ficou até aqui. E também um tema que você queira que vire vídeo. Aqui na minha direita tá o vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. E aqui na minha esquerda tá o último vídeo que eu subi no canal. Muito obrigado até aqui. Eu sou o PsicaVC. Se você não conhece meu microfone, é só a Chorelli com essa peruquinha aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Beba água. Não esquece. Tchau.